Hoje eu tô aqui numa igreja para o desafio E meu amigo Gustavo é do lado bem E hoje eu vou ser do lado mal E o meu objetivo é eliminar os meus amiguinhos que vão tentar sobreviver E o Gustavo como o anjo da guarda deles Vai tentar salvá-los desse terror Que sou eu aqui E no final a gente vai ver quem fica mais forte Quem é mais legal, qual lado é melhor de se ficar Fechou gente, olha só 3, 2, 1, tá valendo, pode sobreviver Inclusive eu posso eliminar o Gustavo Não, deixa eu só brincar um pouquinho com eles Eu tô cagando pra você, eu vou matar eles Lembrando, a partir do momento que eu matar um deles Eles não podem voltar mais, tá Eles são eliminados do joguinho, então eu sou objetiva pra todos eles Vem cá Vem cá Eu tô focando Eu tô focando no planeta Cheguei Cheguei Ai foca o planeta aí mesmo, foca no planeta aí Isso, isso, boa Deu tempo, deu tempo, fugir, fugir Pô véi, eu vou ter que ativar meu helicóptero, eu não acredito Vai, vai, sobrevivendo gente, ó Subi Eu tô aqui, eu tô pegando madeira Cheguei, né, cheguei Calma Ah, é, Alec, então você quer que eu te empurre? Cadê você? Não Cadê você? Cheguei Oi Tem alguém aqui? Bom dia Cadê? Tem alguém aqui? Gente, eu não tô achando vocês Procura aí, vai, dá uma olhada Ah, obrigado por eu contar Ah, você tá bem do lado do seu time mesmo É incrível Ah, então o Gustavo aqui Cadê ele? Ah, já foi o Já foi o Cadê ele? Mano Cadê seus súditos, Gustavo? Conte pra mim Eu quero eliminá-los Cadê? Gente, ele tá com uma faca É, não É que eu só achar um de vocês Eu teleporto Coisa boba Vamos dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha aqui Calma É com essa bocada Cadê? Cadê? Vou acabar com a faca Ai Consegui fazer meu corte de tempo Aqui, tô aqui Parando Ai, tem um corte aqui Achei E aí? E aí? Tô Agora eu tô bravo, velho Que isso? Bexiga, bexiga Agora eu tô bravo Agora eu tô bravo Gente, ele voltou Agora eu tô bravo Ai, a gente ferrou Calma Ai, tá aí dentro Olha seu amiguinho Morrendo ali, olha Não, peraí então Não, peraí então Ele conseguiu dar o poder, né? Ah, você conseguiu dar o poder? Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Mano, não vai Solta, velho Mano, não vai Fazer Trinamento Nossa senhora, vai uma lenteza Menino, não tem o que fazer não Peraí, esse poder é um cocô? Calma Eu vou usar o chapéu de bruxa Não tá funcionando Ai, não Eu acho pedra, velho Achar pedra Pedra, pedra, pedra Menino, que poder Caiu agora, ele venceu mala Eu quero ele pegando Pegar um planeta Cadê, velho? Bota aqui Pega o planilha, pega o planilha Defoca o planeta É isso mesmo Pega o que eu vi o link do Alec por aqui Eu vi o link do Alec por aqui Eu vi o link do Alec Vem cá, vem cá Vai pra cá Cícero, creeper Ah, mano, peguei a ara, hein Na moral, difícil pegar o Alec Coelha Eita, mano Como assim? Não, velho Ai, não consegui Calma Sai da minha frente Agora sim Vai, coelha Vai Agora, agora, agora Agora Aê Já foi o Já foi o Na moral, velho O baleirão é muito burro Agora eu pelei Eu comi, menino Mas você é muito lerdo Calma Vai, não toque aí, Naku Toma o poder Tá desclassificado Tá desclassificado Agora só pode se ver que tá Toma Tô atrás de você Toma Tô atrás de você E aí Tô atrás de você Repara Toma Toma, velho Ai Você é muito burro Eu desespero desse de bicho aqui, velho Eu desespero desse de bicho aqui, velho Eu desespero desse bicho Gostar, protege Escuta o menino Gostar, você tem escudo, não tem lá, amigo Gente, vai o Alec Ai, você quer brincar, Alec? Brincar, Alec Não quer brincar, não Não quer brincar Eu quero fazer a explosãozinha, velho Calma aí Rapidinho Ô, eu to voando E agora, e agora, e agora Alec, Alex, sai daqui Alec 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 Tô Ah, mano, não explode Tá funcionando Tá Vai Vai Foi Peguei Peguei, peguei, peguei Ah, mano, ele fugiu Namora Alec Pega maçã Pega nada Pega nada Pega nada Pega nada Pega Vai, mano Toma 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 Namora, o Gus É insuportável Nada do bem É insuportável Gustavo Achei o Alec NÃO VAI BOA Amiga Na moral o Gus Já protege o escudo Mano, mano, como que a turma vai fazer Não tem escudo Não querendo te ajudar, mas é um pergaminho Deixa eu voltar pro survival É porque é esse poder Esses poderes aqui eu não consigo usar, hein Deixa eu ver o que eu posso usar aqui agora Na moral só falta o Alec, velho Tô bem, velho, tô vivo, tô bem. Achei. Como é que chama esse conta, gente? Olha o Alex. Como vai a vida? Como vai, mãe? O que é que é assim? Por que que é que não te dá? Esse aqui sai só os negócinhos. Vai, o Ayr, eu tô com ele. Ai, velho. Meu Deus, o Alex tá ali na frente. Acabou direito. Você tá matando! Esse é aducinado. Tá, velho. O Gui tá... O Gui tá... Tinha que tá no Game Mode Zero, não vai. Vai, eu tô no Game Mode Zero? Ai, ó. Ai, que da hora, velho. Quase da hora. Ok. Ah, o que? Isso aqui... Mano, o que que eu posso tacar, velho? Pode dar vontade de errar aí, Gui. Pode dar vontade de errar aí, Gui. Pode dar vontade de errar aí. Eu sei que isso aqui é bom. Cadê ele? Eu tava escuto. Gui, usa vontade de errar aí, Gui. Usa vontade de errar aí, Gui. Usa vontade. É! 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 Tá ali dentro, tá ali dentro, tá ali dentro? Não, tá ali dentro. Não, tá ali dentro, não. Não, tá ali dentro, não. O Alex, ele tira o shift, velho. Ó, ele é um songão. Na moral, sai! Pera aí, Alex, eu vou usar o meu poder. Alex, sai daí. Sai daí, Gui, meu Deus. Alex. Usa, Alex. Sai, Alex. Ia sair. Alex, ele vai usar o poder. Alex. Ai, ferrou. Quer fazer aquele poderzão? Vai. O Alex é muito legal. Aí, aí. Pegou? Pegou nele? Pegou não. Pegou, pegou! É, agora! É, agora! Nooooooo! Ai, ai, eeeeee! Ta ta ta! Ta ta ta! Mas, é o pior anjo do mundo! O pior anjo do mundo! O pior anjo do mundo! Esse anjo aqui, ó! Vem aqui! Consegui ver! Gente, na moral, não é? Até o prakissou que mata, é muito difícil. Porque esses cajados aqui, eu só uso no game mode. Eu tinha que dar uns game mode uma horinha. Porque esse aqui, ó. Esse aqui não explode. Esse aqui, explodiu uma hora ali, mas também no game mode. Fora aqui, to uso no game mode. Fora, é, fora no game mode, ele não funciona. Mas, meu Deus! O Gustavo conseguiu proteger, viu? Que dava um trabalho! Gente, ó! Quero saber de vocês sobre eventos. Qual vocês preferiam ser? O eu do mal ou o Gustavo, o anjo do bem? Do mal! Gustavo, não. Gu... Gu... Gu anjo do bem. Qual vocês preferem, qual vocês preferem? Eu prefiro o anjo do mal! Eu prefiro... Muito mais! Do bem! Não, aliás que não tem opinião, porque a história do mapa. Gente, comenta aí! Qual vocês preferem? Do lado do mal ou do lado do bem. Sem o negócio de mal do bem. Só os poderes mesmo. Tchau, tchau!